A rochadeira mais original do Brasil chegou Eu quero ver a menina que vai sentar mais gostosa no meu colo Senta, 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 senta Eu vou, eu vou sentar agora eu vou Eu vou, eu vou sentar agora eu vou Eu vou, eu vou sentar agora eu vou Paranatimu, Paranatimu, eu vou, eu vou Senta, 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 senta Joga baixinho, joga baixinho, joga baixinho Meu Deus, as meninas aqui são demais viu Que que é isso? Affemaria É o seguinte, dá um tempo no meu coração Vamos lá Um, dois, três Eu vou, eu vou sentar agora eu vou Eu vou, eu vou sentar agora eu vou Paranatimu, Paranatimu, eu vou, eu vou Senta, 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 senta